Salve, salve, meus amigos. Isso aí. Agora, o resumo do mês de março. Muitas coisas foram realizadas. Tivemos aí um trabalho da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento com várias reuniões. Inclusive, a presença aqui do ex-prefeito Edgar Bueno, cenando algumas dúvidas a respeito da sua prestação de contas, muito importante. Visita às escolas municipais, estaduais e cursinhos em Cascavel de vários projetos aí na área da educação, para melhorar a nossa educação em Cascavel. Reunião também da CPI. Os primeiros passos, né? Que são muito importantes. A CPI das fossas, onde tem aí a participação do Misael, do nosso amigo Mazuti. E essa comissão já começou muito trabalho, mesmo sendo agora em abril. Tivemos a visita na Escola Municipal Aníbal Lopes, também a Tílio Destro. E a participação também de algumas audiências públicas, pertinentes assuntos relevantes da Cascavel, que são muito importantes. Onde, é claro, passamos informações, ouvimos bastante a população e vamos melhorando cada dia mais o nosso trabalho aqui, fiscalizando as obras e movimentos que possam realmente fazer o melhor para a nossa cidade. Fiscalização dos investimentos aqui também públicos, no transporte coletivo também, que é muito importante. Eu acho que vocês acompanharam as duas matérias. A primeira matéria, que foi de manhã, e a matéria na hora do almoço também, com vários alunos, a gente vendo aí o nosso transporte, que não está fácil, super lotado e tudo mais. E vamos logo, logo, vocês estarão curtindo aí essa matéria e participando dessa matéria também à noite, partindo a hora do rush às 18 horas. Fiquem ligados que logo, logo vamos mostrar para vocês também esse horário. E também tivemos uma visita na Guarda Municipal e Patrimonial, onde vamos avançar um projeto também para que possa fomentar um trabalho muito legal. Esses grandes servidores fazem um trabalho maravilhoso em Cascavel e merecem também um trabalho sério e também dignidade com todos esses nossos amigos, ok? Sobre, é claro, Rocão, esse ano foi novamente maravilhoso. Começamos muito bem com Rocão de Março, foi um sucesso. Agradecer a ONG, seu amigo, todos vocês, as bandas, toda a equipe do backstage que nos ajudaram imensamente nesse grande Rocão agora de Março. E logo, logo, teremos as próximas edições, se Deus quiser, ok? Grande abraço a todos que fizeram parte desse grande evento e fazem parte. Sobre castração animal, está todo mundo aguardando. Vamos avançar agora em abril e já teremos novidades para vocês. Fiquem ligados juntamente com as ONGs, os protetores, aí os executivos, os demais vereadores. A você que realmente está junto com a gente engajado nesse projeto, teremos novidades. Temos que ter um projeto de castração emergencial. Esse é o nosso trabalho, fiscalizar, fazer o melhor por nossa cidade. Fiquem ligados, vamos acompanhar o nosso trabalho. Fica com Deus, forte abraço a todos. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados.